Eu gosto de sonhar Temos que ter asas ao sonho Para que eu não consiga voar Então aí a gente conquista aquilo que quer Sempre fui muito, muito ágil Nunca fui parado A minha vida tinha terminado num aspecto Mas um outro tinha recomeçado Tinha que olhar para a frente Ou entregava-me e nunca mais era nada, não é? Conheci a Adriana pelo carnaval de 2003 A Adriana é o pilar da minha vida Porque me trouxe luz e muita Nessa parte Aquele lado que mais força É para se ficar a jogar A gente vive um para o outro E fazemos Aquele casal que luta Se um está em baixo hoje É a minha vez de dar força Porque antigamente eu vivia no escuro Desde que comecei a pintar As coisas começaram a abrir O leque abriu Hoje sou outra pessoa Totalmente diferente Sempre fui muito positivo E sempre disse Eu quero trabalhar Não sou nenhum inútil Que se está em cima De uma cadeira de rodas E fui muito feliz E sou muito feliz Só tivemos o coração Para ser felizes Nunca somos Música 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 Amém.